Equipa na zona Timor-Leste, assim, modalidade de futebol, Laran Triste Tevez, a foi lá com o jogo da Hulu contra a equipa Cambodia e esse game está na nele. Equipa futebol, Timor-Leste tem que ser uma derrota com a Cambodia, a foi em Cambodia, fez o gol com a guarda-rede, Timor-Leste, o score 5 a 0. E a primeira parte da equipa Timor-Leste, na Betún, o jogador principal foi a expressão com a equipa Cambodia, mas veja a resulta, o gol rumo. Equipa Cambodia, na Betún, domina o campo, o calma, o liu, se tática, o engoin, consegue marca o gol da Hulu, que é minuto o hito, o de Halos Corba, 1 a 0, a primeira parte da remata. A foi em descansa, minutos, a nula, resim, lima, continua a falir a segunda parte. Equipa Cambodia, domina o jogo, o de Fopressão, a equipa Timor-Leste. E a minuto, na nula, resim, a Cambodia, continua a marca, a tango, o de Halos Corba, 2 a 0. Jogo continua lá, o equipa Cambodia, domina o liu, tan, o jogo, o de continua a Fopressão, a Timor-Leste, e nune, ia minuto, hito, nulu, resim, hito, marca, tango, lu, idaho, o de muda, skor, o 3 a 0. Laos, idane, dit, o enjira, jogo, tamo, i minuto, lual, nulu, resim, rua, Cambodia, marca, tango, lulu, nune, a skor, muda, 4 a 0. Equipa Timor-Leste, tenta, halu mudança, o jogo, um bela, bela, halu, botruma. A foi em equipa Cambodia, marca, tango, lulu, bada, lima, ia minuto, ikus. Jogo, siguin, esbatin, nune, equipa futebol, nasional Timor-Leste, hamuto, IA Grupo A, whole equipa Myanmar, Cambodia, Malaysia, no Filipina. Jimmy Fernandes, Clementino Maya, GMN.